A imagem de uma câmera acoplada à farda de um guarda municipal mostra o momento em que o condutor é abordado. Os agentes estavam participando de uma blitz com a Polícia Militar na Avenida Paraná, uma das principais avenidas de Paranavaí. Ao realizarem a abordagem, os agentes percebem que o condutor está com características de que estaria conduzindo alcoolizado. Ao realizarem o teste do bafômetro, eles constatam que o motorista estava conduzindo sobre efeito de álcool. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Paranavaí. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro traz como pena para quem praticar o crime de embriaguez ao volante, detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou a proibição de obter a permissão de habilitação para dirigir o veículo automotor. Nesse caso, o condutor foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia, ele pagou uma fiança estipulada pelo delegado e deve responder em liberdade. A Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, fez uma operação em conjunto, onde um veículo foi abordado. Enquanto a nossa equipe verificava a parte administrativa do veículo, o policial militar identificou sinais de embriaguez no condutor, onde foi oferecido o aparelho etilômetro, conhecido como bafômetro. O condutor aceitou fazer o teste, onde o resultado deu acima do permitido. Foi dado voz de prisão e conduzido para a oitava SDP de Paranavei, para as providências cabíveis. Como nesse caso foi pego em flagrante e embriagado, a gente orienta a população, se estiver bebendo, entregue a chave para alguém que esteja acompanhando, que não consumiu a bebida alcoólica, para não estar passando esse tipo de situação, correndo o risco de ser preso, e essa fica a orientação para a população.